No dia 28 de novembro de 2021, recebemos informações que 13 detentos do presídio de Munho-Birim teriam fugido de uma das celas. Desde então, o 11º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais se mobilizou para recapturar esses presos. Dos 13 detentos que evadiram, 10 já foram recapturados. Oito pela Polícia Militar de Minas Gerais e dois pela Polícia Militar do Espírito Santo. Então, a gente continua aí na busca de informações dos outros 3 detentos que estão foragidos. Nosso trabalho é contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você que tem algum tipo de informação sobre esses 3 detentos, pode fazer a ligação 190 ou 181. Nós recapturamos aí na cidade de Munho-Birim, Reduto, Mutum, Distrito de Pequiá, Para todos esses locais, houve recaptura dos detentos. E a gente continua trabalhando para que esses 13 voltem ao presídio de Munho-Birim. E aí E aí Obrigado.